Agora vamos ver uma escola pública que é um modelo quando se fala em educação de qualidade. É uma escola diferente que funciona no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Uma escola aberta, onde quem manda são os moradores do bairro e tudo é discutido em assembleia. No Centro Integrado de Educação para Jovens e Adultos, o CIEJA Campo Limpo, todos os alunos são especiais. Eles têm mais de 15 anos e não concluíram a educação básica. E aprendem muito cedo a palavra-chave da escola, que é respeito. Para quem olha de fora, parece só uma casa. Mas basta entrar para descobrir um novo universo. Duas casas totalmente adaptadas que atendem 1.200 alunos com idades a partir de 15 anos. Dona Maria é a mais experiente de uma das turmas. Ela começou a estudar há 5 anos. Faz de conta que eu sou a caçulinha. Hoje, com 73, conta como o estudo ajudou a transformar sua vida. Estou muito contente, essa vida de estudante que anima mais a gente, né? Antigamente eu tinha que pedir os outros para ler os ônibus, para eu poder pegar. Agora eu já leio os ônibus, direitinho. Receita que vem do médico, alguma receita que está ali, está grande, eu já leio. O diferencial do Centro Integrado de Educação para Jovens e Adultos, o CIEJA Campo Limpo, é que a comunidade é quem dá a demanda. Desde 1998, pais, alunos, professores e vizinhança em geral, participam do dia a dia na escola e compartilham das decisões. Nós só trabalhamos com os excluídos da escola, da educação básica. Todos aqueles que não se formaram na educação básica, né? Então nós fazemos assembleias com os alunos. Desde os combinados, verba que são distribuídas a nós, maneira de escolher os temas de estudo, os projetos que nós temos aqui, a distribuição de tempo, a distribuição de horários, a distribuição dos grupos, tudo é trabalhado no coletivo. Dos 1.200 alunos, cerca de 200 são deficientes. Alguns já integrados nas salas de aula e outros em salas específicas, como a do professor Billy. Eu assistia muito o Café Filosófico. E a ideia era fazer um grupo de mães que conversassem entre si, que se conhecessem, que trocassem histórias, que dessem dicas de atendimento para a pessoa com deficiência. E aí surgiu o Café Terapêutico, que tomou uma proporção muito grande, né? Hoje em dia nós recebemos no mínimo 60, 80 pessoas a cada 15 dias, que são os encontros do Café Terapêutico. É reconhecido na cidade como um trabalho de referência voltado para a pessoa com deficiência e seus familiares. E hoje em dia ele é aberto para todas as pessoas, né? Hoje o Café é um grupo de pais, alunos e amigos em busca de uma escola realmente inclusiva. Armando perdeu a visão há cinco anos e teve que reaprender tudo de novo. Há cinco meses estudando, ele já se sente mais integrado. Estou aprendendo muito aqui, que a gente estuda com deficiências visuais também e cada um tem uma experiência na vida, né? No CIEJA Campo Limpo, todos são iguais e não há distinção de nada. Na aula do professor Billy, por exemplo, o assunto foi diversidade. Que cor só pode ser? E a minha? Da meia. Então quando eu falo de diversidade, eu estou falando de diferença. A minha é a mesma, desculpa, Bruno. Essa escola defende o respeito, né? Então nós temos um respeito muito grande por todos e por tudo.